Fala Espíritas do Brasil, eu me chamo André Luiz, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Pop. No livro O que é o Espiritismo? Kardec foi questionado quais foram as principais contribuições do Espiritismo para o progresso da humanidade. Ao responder essa pergunta, ele apenas citou essas 10 contribuições sem se aprofundar em nenhuma delas, mas aqui no vídeo de hoje a gente vai citar todas elas e comentar cada uma. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, dá aquela curtida, se você tiver uma dúvida, se quiser dividir qualquer coisa com a gente, coloca aí nos comentários, que a gente gosta muito e a gente responde todo mundo, beleza? As 10 contribuições do Espiritismo para o progresso da humanidade Primeira contribuição Destruição do materialismo O materialismo é a crença de que com a morte tudo acaba. A missão do Espiritismo é de justamente nos esclarecer com relação a esse futuro e através da imortalidade da alma explicar o que nos reserva no futuro após a morte. Graças às comunicações espíritas, os próprios Espíritos nos descrevem a sorte inevitável que está reservada para a gente de acordo com os nossos méritos e deméritos. Segunda contribuição Destruição do dogma das penas eternas do céu e do inferno Deus não seria bom se condenasse a maioria das pessoas a penas horríveis e eternas. A sublimidade da justiça divina está justamente em entender que a duração das penas depende dos esforços de cada um, porque ele nos ensinaria a perdoar nossos inimigos se o próprio Deus não perdoasse ninguém. Terceira contribuição Consolo das aflições Uma das maiores perdas que se pode ter na vida é a perda de um ente querido. E a doutrina espírita oferece um aceno de esperança. Oferece uma suprema consolação aos corações dos que sofrem com essa aflição. Quarta contribuição Explicação do que ocorre no momento da morte Segundo os Espíritos, o tempo que dura, a perturbação que se segue no momento da morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e até de muitos anos. A princípio, tudo é confuso. O Espírito precisa de algum tempo para tomar conhecimento de si mesmo. Nos casos de morte violenta, inclusive, o Espírito fica surpreendido e não acredita que está morto. Ele se aproxima das pessoas que ama, fala com elas e elas não ouvem. Ele olha para si e ainda se vê com o mesmo corpo, sólido, compacto. E quando isso lhe chama atenção, ele percebe que não consegue tocar a si mesmo. Os Espíritos com consciência pura, que praticaram o bem, conseguem entender a sua situação com mais facilidade. Quinta contribuição Explicação das causas das desigualdades e das misérias humanas Deus cria todos os Espíritos iguais. Porém, alguns Espíritos foram criados há mais tempo que outros. Logo, tem feito maior soma de aquisições. É claro que você pode ter um Espírito mais jovem, que se aperfeiçoou mais rápido do que um Espírito mais experiente. Com o livre-arbítrio, nós temos a oportunidade de, através de nossos esforços pessoais, nos aperfeiçoarmos de maneira mais rápida do que outros. Sexta contribuição Explicação dos fenômenos dos sonhos O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem entra momentaneamente no mesmo estado em que fica depois que morre. Graças ao sono, os Espíritos encarnados estão sempre se relacionando com o mundo dos Espíritos. O sonho é a lembrança do que o Espírito viu durante o sono. A gente pode lembrar de fatos que ocorreram em existências anteriores e, eventualmente, até prever o futuro. Sétima contribuição Revelação de que o mundo espiritual é uma das forças da natureza O Espiritismo revelou que todos os fenômenos da natureza têm um fim providencial. Na maioria dos casos, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. A vontade de Deus é sempre a causa primária, porém, a gente sabe que os Espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes dedicados a atuar ativamente nesses fenômenos em todos os graus da escala dos mundos. Oitava contribuição Revelação do mecanismo das obsessões e da loucura Com relação à loucura, o Espírito, quando encarna, para a manifestação plena das suas faculdades, depende do funcionamento perfeito de todos os órgãos. Qualquer pequena alteração em uma parte ou em um conjunto de órgãos pode interromper o correto funcionamento da nossa máquina física. Se altera os olhos, fica cego. Se altera o ouvido, fica surdo. Imagine agora que o órgão afetado seja aquele que controla as manifestações da inteligência. Quando o Espírito tem à sua disposição órgãos incompletos ou alterados, isso gera uma perturbação. O Espírito em si tem perfeita consciência, mas o controle da máquina não está em suas mãos. Já a obsessão é o domínio que alguns Espíritos inferiores conseguem exercer sobre certas pessoas. Os maus Espíritos se agarram a essa pessoa e passam a interferir no comportamento dela e conduzi-la como se fossem crianças. Mais para frente, a gente vai se aprofundar mais nesse estudo quando a gente for falar das manifestações dos Espíritos. Nona contribuição. Explicação do poder da prece. A prece traz para junto de nós os bons Espíritos. E eles nos dão força para suportar e mudar a natureza das nossas provas. A prece nunca é inútil quando bem feita, porque nos fortalece. Entretanto, é importante que a gente saiba que Deus não muda a ordem da natureza ao sabor de cada um. Do nosso ponto de vista mesquinho, o que nos parece um grande mal é quase sempre um bem na ordem geral do universo. Além disso, de todos os males que nos afligem, será que não somos nós mesmos os responsáveis por alguns deles? De toda forma, as preces justas são atendidas mais vezes do que a gente imagina. Eventualmente, a gente julga que Deus não nos ouviu porque não fez um milagre a nosso favor. No entanto, Ele nos atende de forma tão natural que quando acontecem, parecem até obras do acaso. Na maioria das vezes, Ele nos sugere a ideia que nos fará sair da dificuldade pelo nosso próprio esforço. Décima contribuição. O magnetismo humano já era conhecido bem antes dos primeiros contatos de Kardec com os espíritos. Algumas pessoas tinham o poder de curar os outros pela simples imposição da mão. Essa força magnética era um privilégio de poucos curandeiros que o faziam sem ter muita ciência de como o fenômeno ocorria. Na cura pelo magnetismo, a doação de fluidos é do magnetizador e não existe interferência de espíritos. O espiritismo nos trouxe a possibilidade de desenvolver médiums curadores, que agem como intermediadores na transfusão do fluido magnético doado por espíritos em sessões de paz e cura, que são muito comuns em centros espíritas. Para se obter ajuda dos espíritos, os médiums curadores devem ser portadores de pureza de sentimentos e de um ardente desejo de fazer o bem. Além disso, eles devem recorrer à prece para que os bons espíritos venham em seu auxílio. Então, para finalizar, vou pedir de novo que vocês curtam esse vídeo, deixem um comentário e não deixem de se inscrever, beleza? Então, eu acho que é isso. Muito obrigado e fiquem bem!